Oi para você que está assistindo esse vídeo, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do nome do Criador dos céus e da terra. Mas antes de começarmos, quero fazer uma pergunta para você. Você sabe qual o verdadeiro nome do Criador? Se você não sabe ou tem dúvidas sobre esse assunto, assista esse vídeo até o final e essa revelação também será dada a você. Você lembra da passagem bíblica de Êxodo quando Deus fala com Moisés através de uma sarça ardente? Pois bem, vamos começar por além. A palavra de Deus nos diz em Êxodo capítulo 3, verso 13, verso 14. Então disse Moisés a Deus, Eis que quando eu for aos filhos de Israel, eles disseram, O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, Qual é o seu nome? Que lhes direi? Respondeu Deus a Moisés, Eu sou o que sou, disse mais, assim dirás aos olhos de Israel. Eu sou, me enviou a vós. Se pegarmos o nome, eu sou o que sou, e olharmos em hebraico essa palavra, nós teremos a palavra, Hayá, Hayá, Que significa, ser, tornar-se, vir a ser, existir, acontecer. Ou seja, a resposta de Deus sobre o seu nome aqui em Êxodo é, Eu serei o que serei. Podemos concluir aqui que Deus já estava dizendo que Ele seria o que havia de vir como homem encarnado para salvar a humanidade do pecado. Porque se olharmos para o Novo Testamento, nós vemos várias vezes Jesus, o Messias, dizendo, Eu sou, só que aqui não é em hebraico Hayá, mas é em grego com a pronúncia Ego-Eime, que traduzido é, eu sou, eu existo, é a primeira pessoa do singular, do presente e do indicativo, ativo do verbo ser, no grego antigo. Assim como podemos ver em João, capítulo 4, verso 26, Disse-lhe Jesus, Eu o sou, Eu que falo contigo. João, capítulo 6, verso 35, Declarou-lhe Jesus, Eu sou o pão da vida, Aquele que vem a mim, De modo algum terá fome, E quem crê em mim, Jamais terá sede. João, capítulo 8, verso 12, Mais tarde, Jesus voltou a falar com o povo, Ele disse, Eu sou a luz do mundo, Quem me seguir, nunca ficará na escuridão, Mas terá luz, A luz que dá a vida. Em João, capítulo 8, Verso 58, Jesus respondeu, Digo a verdade a vocês, Antes de Abraão nascer, Eu sou. Então, se analisarmos pela palavra, O nome de Deus, É, Eu serei, O que serei. Assim como o próprio Criador disse a Moisés. Aí vem as pessoas, E começo a colocar fardos, E mais fardos sobre os irmãos. Eu falo isso por mim mesmo. Eu comecei a pesquisar, Sobre esse assunto, Do verdadeiro nome de Deus, E confesso que já estava ficando meio desnorteado, Porque um diz uma coisa, Vem outro e diz outra coisa, E assim, Acabamos ficando confusos. Até que um dia, Eu tive um pequeno sonho. Nesse sonho, Eu vi uma Bíblia aberta, E a minha visão no sonho, Se aproximou bem da Bíblia, E eu vi nitidamente escrito nela, Deus de Israel. Deus de Israel. Aí depois desse sonho, Eu tornei a ter paz de espírito. Mesmo porque, O nome do Criador vai além disso. O verdadeiro nome do Eterno, E Criador de todas as coisas, Está em nós tendo uma vida de total obediência, E fidelidade aos seus mandamentos. Pois fazendo isso, O nome do Senhor será santificado, Através de nossas obras e atitudes. Resumindo, O verdadeiro nome de Deus é, Aquele que criou os céus e a terra, Aquele que fez promessas a Abraão, Isaac e Israel, Aquele que libertou um povo da escravidão, Aquele que abriu o mar para o seu povo passar em terra seca, Aquele que exalta o humilhado, Aquele que cuida dos orvos e das viúvas, Aquele que perdoa, que cura e salva um pecador arrependido, Aquele que consola um coração angustiado e abatido, Aquele que liberta, que transforma e dá vida, Aquele que era, que é, que há de vir, E que sempre será o grande eu sou, O rei dos reis, o Senhor dos senhores. Este é o seu verdadeiro nome. Que Deus de Israel te abençoe, Em nome de Jesus Cristo, O Filho do Deus Altíssimo. Amém. E Shalom.